Nesse vídeo eu trago uma ideia fácil, rápida, para você reaproveitar aquelas colheres medidoras de leite em pó. Colei aí no papelão, apliquei uma demão de tinta spray da Tecbond e esse é o resultado final. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe a ideia com as suas amigas que tem colher medidora em casa e até então jogava no lixo, agora não mais. Vamos reciclar e decorar. Com apenas meia folha de cartolina, vamos fazer uma folha de palmeira para decoração. Fácil, rápido e para esse passo a passo você vai precisar da cola branca e cola quente da Tecbond. Você vai decorar aí a sua casa, você pode também vender, presentear, fica um arranjo lindo. Eu fiz apenas duas folhas que é para demonstração, mas faz aí quantas forem necessárias para colocar aí na sua decoração. Deixe o seu like e compartilhe. Você vai decorar. E você vai fazer artesanatos incríveis para utilizar, presentear ou vender. Se o teclado do computador estragou, não jogue fora. Vamos reciclar. Dá para fazer muita arte com esse material. E nesse vídeo eu trago uma ideia fácil, simples, que é um par de brincos. Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas. Nesse vídeo eu trago uma dica para quem é artesão, trabalha com cola quente, fiz um organizador utilizando lata de batata e agora sim os bastões de cola quente estão todos organizados no ateliê. Dica top para você fazer e utilizar. Dica top para você.